Gosto de estar no meu rancho Sinto o dono do mundo, quando tomo um chimarrão A camona cheia d'água, bufando sobre o tizão Carreteiro e carne assada, o cheiro gordo e pirão Sou feliz, sou missioneiro e gosto de sentir o cheiro Que vem do fogo de chão Gosto do pago gaúcho, o meu querido rincão Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação Gosto de tudo que faço, no meu querido rincão Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação Gosto da lida campeira, me criei na tradição Sou tropeiro e tomador, elito com a demotão Também canto de aporfia, faço cosca num violão Mas o que eu acho bem lindo é um dia de marcação A indiata se mistura, ali ninguém é patrão Madrugo, cedo e me mexo, gosto de arrebentar o queixo De alguma leva bufão Gosto do pago gaúcho, o meu querido rincão Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação Gosto da canha azulada Dovinho de garrafão Saltar no lombo do maula Pra mim é uma diversão Toso bem, faço aramado Sou arisco no facão E já enfrentei o demônio Solito na escuridão Sou doutor numa carneada E entendo decapação Eu não estou me exibindo Mas o que eu acho bem lindo é um fandango de galpão Gosto do pago gaúcho, o meu querido rincão Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação Gosto de tudo que faço no meu querido rincão Rio Grande, velho farrapo, orgulho desta nação Música 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 Vou dar de rédeas no meu mouro velho, me vou pro campo quero camberiar Fim de semana tem rodeio, tiro de laço não vai faltar Fim de semana tem rodeio, tiro de laço não vai faltar Jogo de truco, jogo de osso, tem alvoroço pra se entreverar Jogo de truco, jogo de osso, tem alvoroço pra se entreverar Prenda bonita em quantia, tenho certeza vou me cambichar Prenda bonita em quantia, tenho certeza vou me cambichar Depois do rodeio me vou pro surungo, pois o resmungo da gaita me espera Mato a saudade no som da avaneira e aquela china que sonhei com ela Depois do rodeio me vou pro surungo, pois o resmungo da gaita me espera Mato a saudade no som da avaneira e aquela china que sonhei com ela No longo deste meu cavalo, me situou rei das coxilhas Está na corda meu parceiro, já lancei mais uma novilha Está na corda meu parceiro, já lancei mais uma novilha Jogo do amor eu levo, sorte, que nem vento norte no forte verão Chego no baile bem faceiro, já me entreveram num baneirão Chego no baile bem faceiro, já me entreveram num baneirão Depois do rodeio me vou pro surungo, pois o resmungo da gaita me espera Mato a saudade no som da avaneira e aquela china que sonhei com ela Depois do rodeio me vou pro surungo, pois o resmungo da gaita me espera Mato a saudade no som da avaneira e aquela china que sonhei com ela Depois do rodeio me vou pro surungo, pois o resmungo da gaita me espera Mato a saudade no som da avaneira e aquela china que sonhei com ela Depois do rodeio me vou pro surungo, pois o resmungo da gaita me espera Mato a saudade no som da avaneira e aquela china que sonhei com ela Música No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta E é sábado lindo vou dançar de novo Vou chegar no povo já de tardesita Quero ser feliz no saracotear Eu quero amar uma prenda bonita O velho gaiteiro desdobra a cordeona E eu dei carona nos braços da prenda O toque macio do corpo moreno Meu sonho nascendo na noite serena No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta Se me der um beijo lhe faço um chameigo E dou aconchego no meu coração Se esteia em minha rede e se a ninha e meu ninho Lá no meu ranchinho é pura emoção Fugimos juntinhos no fim da folia A lua nos guia o sereno levanta O amor vou levando no longo do pingo Clareando o domingo volta o da bailanta No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta No tranco do pingo me vou pra bailantar No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta No tranco do pingo me vou pra bailantar Só volta o domingo quando o garro canta No tranco do pingo me vou pra bailantar No tranco do pingo me vou pra bailantar Hoje vou judiar do fole de tanto tocar vaneira Incendiando de alegria, tapando a sala de poeira As prendas trocam olhares de paixão com a rapaziada Encomendando namoro pras bandas da madrugada O tranco é bem socadito, chega até chacoalha toco O baile segue em Fruxito, foi numa coisa de louco O gaiteiro é do Rio Grande, o embalo é da oito soco A minha velha oito soco da bote pra lá e pra cá Geme, funga e ronca os baixos com vontade de falar Veio pra alegrar fandangos nos braços de bons gaiteiros Raiz do nosso Rio Grande que espalhou no mundo inteiro O tranco é bem socadito, chega até chacoalha toco O baile segue em Fruxito, foi numa coisa de louco O gaiteiro é do Rio Grande, o embalo é da oito soco Ser gaiteiro é minha sina, não frouxo é não me canso A prenda linda me espera, eu só na manhã do ganso Quem gosta de um bom cambicho, não pode nunca ter pressa Quando ser fim da festança, é que o nosso amor começa O tranco é bem socadito, chega até chacoalha toco O baile segue em Fruxito, foi numa coisa de louco O gaiteiro é do Rio Grande, o embalo é da oito soco O gaiteiro é do Rio Grande, o embalo é do Rio Grande, o embalo é do Rio Grande, o embalo é da oito soco Morena flor de açucena, prepara o teu coração Dá o cipres de ventena, que vai louco de paixão Numa milonga macia, eu vou falar de amor Dizer pra esta guria, o quanto me conquistou Ah morena, como é bom dançar Como é bom sonhar Como é bom dançar Um pago cheio de amores, coberto de estrela e flores E um rancho pra gente amar Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom sonhar Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom sonhar Tauriando eu vivo as penas, cansei de viver sozinho Quero te entregar morena, minha estância de carinho Fazer o mundo mais lindo Fazer o mundo mais lindo, todinho só pra você Fazer o mundo mais lindo, todinho só pra você Viver um amor infinito, pra enciumar o bem querer Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom dançar Como é bom sonhar Como é bom dançar Um pago cheio de amores, coberto de estrela e flores E um rancho pra gente amar Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom sonhar Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom sonhar Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom sonhar Ah morena, como é bom sonhar Ah morena, como é bom dançar Ah morena, como é bom sonhar Ah morena, como é bom dançar 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 Pra bater taco no embalo desta vaneira Fiz um compasso pra enfezar a gauchada Bem grudadito danço com a pucua morena Um soco de baile de romper a madrugada O tranco veio da cordeona rasga o peito Que emociona e chama a moçada pra sala Em pouco tempo o salãozinho fica estreito E este é o efeito desta vaneira baguala E logo sinto quando agride o coração Que esse toque fandangueiro tem compasso de galpão A oito baixos se frescando pro bordão Nesse soco de baile me amazem com a tradição E logo sinto quando agride o coração Que esse toque fandangueiro tem compasso de galpão A oito baixos se frescando pro bordão Nesse soco de baile me amazem com a tradição A melodia calenta o chinareiro Que sem fogueira é um intimão a galderiada E os bombachudo pra mostrar que não tem medo Vão em pesadito com a China engarupada E aí o xixo se tapa de polvadeira Rapariguedo oferecendo o cangote Mas cada qual que cuide de sua parceira Porque os gavião tão pronto pra dar o bote E logo sinto quando agride o coração Que esse toque fandangueiro tem compasso legal pão A oito bachos sempre esquiando pro bordão Nesse soco de baile me amazico a tradição E logo sinto quando agride o coração Que esse toque fandangueiro tem compasso legal pão A oito bachos sempre esquiando pro bordão Nesse soco de baile me amazico a tradição E esse é o soco de baile dos orelhanos Te vira e puxa essa gaita, gaiteiro velho Deixa comigo, tchê Até teu alcinto gostou do soco E eu faço a coveia desse jeito Alcinto, bacinho pra dar Cacinho pra frente, bacinho pra trás Cacinho pra trás Vinte aprendendo a melena E o lenço preto esvoaçado O taura meio ladeado Se afirmando na chilena Porco muito pavena Enquanto rintia basto Quase boquejava o pasto Num bailar de cantilena A grina que vinha erguida E a cola levantada Na barzinha frouxa e morada Vinha o taura sem guarida O ayaca meio torcida E o mango paxolento Que assobeava contra o vento Compactuando qualida Que assobeava Que assobeava contra o vento Compactuando qualida A perus de corda chata Tudo certo e tutinindo E as maçanetas de prata Abanando e reluzindo De bomba xarremangada Acima da rociliona E a barba moura padrona Do tipo venta rasgada Um poncho, céu e mais nada Nas rédeas pulso e comando Na estratégia de mando Com a cincha lenha apertada Meia análise em senhores Um taura deste preceito Ginetaço deste jeito Parceiro dos campeadores Um mestre dos domadores Que sempre será lembrado De Inezinho era chamado Nascido na Vila Flores De Inezinho era chamado Nascido na Vila Flores A perus de corda chata Tudo certo e tutinindo E as maçanetas de prata Abanando e reluzindo Olá coisa bem linda E o segredo da mandioca é na arrancada Companheiro velho Pra um índio pobretão Isto é muita judiaria Passar só na mandioca E outra coisa na comia Bota a mandioca no fogo Quando amanhecia o dia Fervendo na panela Pra comer de meio dia Mandioca dia e noite Mandioca noite e dia Um índio pobretão Vivendo com a sua chinoca Na base da mandioca Dia e noite De noite e dia De almoço é só mandioca Sobremesa também tinha Mocinho de mandioca Que lhe provoca vazia De farinha de mandioca Um pãozinho às vezes fazia Pra passar no pão De mandioca uma chimia Mandioca dia e noite Mandioca noite e dia Um índio pobretão Vivendo com a sua chinoca Na base da mandioca Dia e noite De noite e dia Café, almoço e janta Feito por sua Maria Nem sempre cozinhava Quando em vez endurecia Mas ela dava um jeito Quando ele apetecia E depois de muito fogo A mandioca amolecia Mandioca dia e noite Mandioca noite e dia Um índio pobretão Vivendo com a sua chinoca Na base da mandioca Dia e noite Noite e dia E uma mandioca Véia missioneira Não é fácil de amolecer Isso, seu doné Teixeira Diz que até saiu Melado de mandioca Ao certo dia Quando plantava rama Era a mandioca Que nascia Travaria o cardápio Ele é trazer alegria E não dizer que é só Mandioca Uma batata parecia Mandioca dia e noite Mandioca noite e dia Um índio pobretão Vivendo com a sua chinoca Na base da mandioca Dia e noite De noite e dia Não sei qual a razão Desse desejo por você Além do mais nunca olhou Com interesse para mim Mas eu insisto tanto Em querer ficar contigo Pois és a flor Que completa o meu jardim O brilho dos raios Do teu olhar Vês meu coração Sofrido despertar Quando perto de você Fica tão longe a solidão Eu não suporto mais Não sofrer na emoção Não dá, não dá, não dá Pra suportar Não faz assim comigo Não merece esse castigo Longe dos teus olhos Eu não vivo Não dá pra suportar Não dá pra suportar O brilho dos raios Desse desejo por você Além do mais nunca olhou Com interesse para mim Mas eu insisto tanto Em querer ficar contigo Pois és a flor Que completa o meu jardim O brilho dos raios, do teu olhar, fez meu coração sofrido despertar Quando perto de você, fica tão longe a solidão Eu não suporto mais, não sofrendo a emoção Não dá, não dá, não dá pra suportar Não faz assim comigo, não merece esse castigo Longe dos teus olhos eu não vivo, não dá pra suportar O brilho dos raios, do teu olhar, fez meu coração sofrido despertar Quando perto de você, fica tão longe a solidão Eu não suporto mais, não sofrendo a emoção Não dá, não dá, não dá pra suportar Não faz assim comigo, não merece esse castigo Longe dos teus olhos eu não vivo Não dá pra suportar Música Prenda minha, estou voltando de viagem Trago o peito carregado de ansiedades Depois de tantos dias à distância Me mostrou de sabor e uma saudade Trago a mala de garupa sobre os ombros Recheada de lembranças e cansaços Segui o rumo estradeiro dos teus beijos Pra matar a minha sede de um abraço Regressei Voltei porque te amo, me aprenda Viajo porque preciso, me compreenda A teu lado encontrei o meu lugar Regressei Regressei Voltei porque te amo, me aprenda Viajo porque preciso, me compreenda A saudade de você me faz voltar Prenda minha, estou voltando de viagem Trago o peito carregado de ansiedades Depois de muitos dias à distância Me mostrou de sabor e uma saudade Trago a mala de garupa sobre os ombros Recheada de lembranças e cansaços Segui o rumo estradeiro dos teus beijos Pra matar a minha sede de um abraço Regressei Regressei Voltei porque te amo, me aprenda Viajo porque preciso, me compreenda A teu lado encontrei o meu lugar Regressei Voltei porque te amo, me aprenda Viajo porque preciso, me compreenda Viajo porque preciso, me compreenda A saudade de você me faz voltar Regressei Regressei Voltei porque te amo, me aprenda Viajo porque preciso, me compreenda Viajo porque preciso, me compreenda Viajo porque preciso, me compreenda A saudade de você me faz voltar Música Quezém no velho estradeiro Relinchando o campo afora Ele sabe tá na hora De prosseguir a jornada Tantas léguas pela estrada Eu sei que será bastante Nem que meu cavalo manque Vou prosseguir atropiada Nem que meu cavalo manque Vou prosseguir atropiada O meu cavalo estrada fora Mascando o freio a galopar E é num upa que lá se vamos Não vejo a hora dela chegar O meu cavalo estrada fora Mascando o freio a galopar E é num upa que lá se vamos Não vejo a hora dela chegar Telepata meu cavalo Que o dia já vem clareando Vai relinchando, relinchando Em direção a invernada Ele conhece o caminho Tem tantas tropeadas que vão Isso que é cavalo bom Vai chegando de mansinho Isso que é cavalo bom Vai chegando de mansinho O meu cavalo estrada fora Mascando o freio a galopar E é num upa que lá se vamos Não vejo a hora dela chegar O meu cavalo estrada fora Mascando o freio a galopar E é num upa que lá se vamos Não vejo a hora dela chegar O meu cavalo estrada fora Mascando o freio a galopar E é num upa que lá se vamos Não vejo a hora dela chegar O meu cavalo estrada fora Mascando o freio a galopar E é num upa que lá se vamos Não vejo a hora dela chegar Música 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 Música